Alô galera de todo o Brasil, esse é o André dos Teclados, chama no porro Essa morena é minha, a ninguém eu não dou Essa moreninha já foi meu primeiro amor Vem a moreninha e me ensina como é Vem dessa forró, só não pisa no meu pé Vem a moreninha e me ensina como é Vem dessa forró, só não pisa no meu pé Essa morena é minha, a ninguém eu não dou Essa moreninha já foi meu primeiro amor Essa morena é minha, a ninguém eu não dou Essa moreninha já foi meu primeiro amor Vem a moreninha e me chama que eu vou Vem dessa forró e depois fazer amor Vem minha moreninha e me chama que eu vou Vem dessa forró e depois fazer amor E pra cantar comigo, o vaqueiro mais estourado Flag em moral Deixa comigo meu parceiro André dos Teclados Essa morena é minha, a ninguém eu não dou Essa moreninha já foi meu primeiro amor Essa morena é minha, a ninguém eu não dou Essa moreninha já foi meu primeiro amor Vem a moreninha, vem me ensina como é Vem dessa forró, só não pisa no meu pé Vem a moreninha, vem me ensina como é Vem dessa forró, só não pisa no meu pé Essa morena é minha, a ninguém eu não dou Essa moreninha já foi meu primeiro amor Essa morena é minha, a ninguém eu não dou Essa moreninha já foi meu primeiro amor Vem a moreninha, vem me chamar que eu vou Vem dessa forró e depois fazer amor Vem a moreninha, vem me chamar que eu vou Vem dessa forró e depois fazer amor Cabaré que eu não mando eu fecho, mulher com frescura eu deixo Ai papai, vem com piseiro do barão Tava sozinho em casa, tomando uma cana No zap um chamado pro rolê verdade esgrama Eu já tava brisado, disse poxa, poxa era Vamos pegar as novinha, eita rolê da misera Foi uísque, vodka, cerveja, lolol Uma carteira de cigarro, duas carreiras de p*** Teve briga, maculejo, uns viado enxerido Teve tudo nessa porra, só não teve rapariga Peguei um mototáxi pro cabaré de t*** Eu errado também, eu não perdi ninguém Fumaram meu cigarro, gastaram meu dinheiro Voltei pra casa lisa e vomitei no banheiro Foi uísque, vodka, cerveja, lolol Uma carteira de cigarro, duas carreiras de p*** Teve briga, maculejo, uns viado enxerido Teve tudo nessa porra, só não teve rapariga Agora meus parceiros, o Wesley Coelho O Cleiton Senna é do piseiro Estourou papai Chama no piseiro Chama no piseiro Vem com o piseiro do barão, vai papai Tava sozinho em casa, tomando uma cana No zap um chamado, pro rolê vai dar desgrama Eu já tava abrisado, disse, poxa, poxa era Vamos pegar as novinha, e pra rolê da misera Foi uísque, vodka, cerveja, lolol Uma carteira de cigarro, duas carreiras de p*** Teve briga, maculejo, uns viado enxerido Teve tudo nessa porra, só não teve rapariga Peguei um mototáxi, fui pro cabaré de Tati Deu errado também, eu não peguei ninguém Fumaram meu cigarro, gastaram meu dinheiro Voltei pra casa lisa e vomitei no banheiro Foi uísque, vodka, cerveja, lolol Uma carteira de cigarro, duas carreiras de p*** Teve briga, maculejo, uns viado enxerido Teve tudo nessa porra, só não teve rapariga Tá bom de açúcar, bebê Vem com o piseiro do barão Cuida, cuida, cuida Solta o pirulito e vem pro piseiro Mas o problema é que essa morena da panina O meu sistema é coração curto-circuito E até paz, eu repenso ao meu lema De sempre com 9,99 sabor de vagabundo Diz que não vai ser só o esquema É que com ela é só com ela E o pior que eu quero é tudo Dilema que tá tirando o meu sono A razão pensa que não, mas o meu coração tá solto O meu lema é afrigo, mas eu tô te dinarrigo Basta eu só lembrar do jeito que eu gostei Não quero mais, ela chegou do jeito Eu deixo o figurão inteiro e disse Agora o que tu faz? Coração do maluqueiro Rodou e tava ligeiro pra provar Que tá vendado, nem sempre ia ser sagaz O problema não é dinheiro É o coração lombado Que se ilude bem mais fácil Do que a mente do pai Pode estar cheio de piranha A gente soma um bololo Ela não sai da minha mente Não importa onde eu vou Se pergunta se tô rindo Digo que se nada mudou Quem conhece o maluqueiro Sabe que o pai rodou Rodou Das gorras das bandeiras Que jamais manipulam o coração Como é esperto Faz travessura Tipo, tipo, calma Suta, viciada Aqui no sol do coração Que enlouquece Rodou Nas gorras das bandidas Que jamais manipulam o coração Como é esperto Faz travessura Tipo, tipo, calma Suta, viciada Aqui no sol do coração Que enlouquece Vem correndo Vem correndozinho Que abraçando Olha o solinho Que enlouquece Estourou Chama Coração do maluqueiro Do Itaú Valejeiro Pra provar Que tá vendado Não é sempre É ser sagaz O problema Não é dinheiro É o coração lombado Que se ilude Bem mais fácil Do que a mente do pai Pode estar cheio de piranha A gente soma um bololo Ela não sai da minha mente Não importa onde eu vou Se pergunta se tô rindo Digo que se nada mudou Quem conhece o maluqueiro Sabe que o pai rodou Rodou Nas curvas das bandidas Que jamais manipulam o coração Como é esperto Faz travessura Tipo, tipo, calma Suta, viciada Aqui no sol do coração Que enlouquece Rodou Nas curvas das bandidas Que jamais manipulam o coração Como é esperto Faz travessura Tipo, tipo, calma Suta, viciada Aqui no sol do coração Que enlouquece Regatório novo Tem que respeitar Tem que respeitar Pelas impressões O selo tá entendendo Não Chama O som que toca no seu paredão Chama Não prometi que ia dar certo Mesmo assim você acreditou Me deu a mão Deu um sorriso E disse aonde você for Meu bem Quando chegar Vai ver Fiz nossas malas Que ser é mais Que ter uma vida Cara Mas ela é mó bagunçada Liga pra nada Pega a chave da nave Diz que vai sumir Quando vem lá da quebrada Sorrindo por nada A melhor parte A parte Que nós não tem fim Às vezes É forte Esqueçada As restaurada Tô lá Preparo já Só pra te ver Sou rei Comprei uma áudio Brinda Da São Paulo Tá na foda Quando cê sai de casa Eu fico Cendo bem Negócio Preta Quando lembrar das tretas Na primeira gaveta Tem nossas fotos Em toda batida Em um planeta Desenhei com caneta Nós dois na pirineta Vermelha sangue E eu te toque E você diz As grandosinhas Diz que tu dá Na madrugada Na marcha lenta E a vida Sempre acelerada Mas ela é mó bagunçada Não liga pra nada Pega a chave da nave Diz que vai sumir Quando vem lá da quebrada Sorrindo por nada A melhor parte A parte Que nós não tem fim Às vezes Às vezes Às vezes Às vezes Vou lá preparar o chato Pra te resumir Comprei uma rádio blindada São Paulo tá foda Quando cê sai de casa Eu fico Seis mil Alô da Vigubria Fique respeitável E o respeito da caneta É teu homem Parabéns, meu irmão Que canção tonta Cê dá certo a variável É negocinho Não prometi Que ia dar certo E o mesmo assim Você acreditou Me deu a mão Deu um sorriso E disse aonde Você pôr eu Meu bem Quando chegar Vai ver Pes nossas malas Que ser é mais Que ter uma vida Clara Mas ela é mó bagunçada E gabrada Pega a chave Tá na vida Deus que vai subir Com meu rilada Quebrada Sorrindo por nada A melhor parte É a parte Que nós não tem fim Às vezes Pra nos lembrar das tretas Na primeira gaveta Tem nossas fotos Toda parte Do nosso planeta Desenhei com caneta Nós dois na bereneta Primeiro sangue E eu de toque E você de Rasgando a cidade Toda na madrugada Olha na marcha Lenta E a vida Sempre acelerada Mas ela é mó bagunçada Não liga pra nada Pega a chave Nada Deus que vai subir Quando eu vim Lá tá quebrada Sorrindo por nada A melhor parte É a parte Que nós não tem fim Às vezes É quase descer Às vezes Parada Parada Para o chá Só pra te ver Sorrir Comprei uma áudio Brindada São Paulo tá foda Quando você sai de casa Eu fico sem dormir São Paulo tá foda Falando de amor Diferente dos gols Contra nós Nada Do rock Ai Olha se tem vida Melhor desconheço Respeita o meu lugar Seu doutor Sua casa na praia Tem preço Não cumpra a paz O meu interior O povo aqui é doido Por forró e boi no chão A mulherada gosta Do raque campeão Se tem dinheiro Pega Se não tem Pega também Respeita a minha cultura Pois eu vou Não deve nadar Ninguém festa no interior É bom demais A noite acaba o sol Batendo e o povo Querendo uma festa No interior É diferente Põe a lupa Que o piseira No meio do sol Quente Cesta no interior É bom demais A noite acaba o sol Batendo e o povo Querendo uma festa No interior É diferente Põe a lupa Que o piseira No meio do sol Quente Olha os meus parceiros Que o piseira no meio do sol Que o piseira no meio do sol Quente Que o piseira no meio do sol E o piseira no meio do sol Quente A vaqueada terminando e o sol já tá raiando Eu com a cabeça sempre nela e eu não paro de sofrer Na pista entrei maluco, batisteiro levou um susto Eu passei longe do cavalo na hora que fui correr Ela me deixou na noite passada e levou um pedaço do meu coração Mas tudo nessa vida um preço e paga, perdi minha morena Sobrou meu alazã Agora tô desiludido e nada que valeu a pena Levei um zero do pô e outro zero da morena Só sobrou feito partir de a saudade que eu tô dela E pra tentar esquecer, vou virar o letro de 10 Agora tô desiludido e nada que valeu a pena Levei um zero do pô e outro zero da morena Só sobrou feito partir de a saudade que eu tô dela E pra tentar esquecer, vou virar o letro de 10 Tudo nessa vida um preço e paga E essa eu saio o cara pro japonzinho Ela me deixou na noite passada e levou um pedaço do meu coração Mas tudo nessa vida um preço e paga, perdi minha morena Sobrou meu alazã Agora tô desiludido e nada que valeu a pena Levei um zero do pô e outro zero da morena Só sobrou feito partir de a saudade que eu tô dela E pra tentar esquecer, vou virar o letro de 10 Agora tô desiludido e nada que valeu a pena Levei um zero do pô e outro zero da morena Só sobrou feito partir de a saudade que eu tô dela E pra tentar esquecer, vou virar o letro de 10 E é bom ver Bota pra bater no barilhão, mais um repertó Se baixei, gravando o bicho Eita sucesso Isso é mais uma composição minha, viu? Música nova, tá cinto da cordeão Essa é pra matar o coração Não venha me julgar falando que eu sou assim Imperfeito pra você Mas entendo seus defeitos E quem é perfeito Falou por mim Escute que vou falar pra você Fiz tudo o que eu quis Eu só não quis te ver sofrer Falei que eu não queria você Porque sou imperfeito e você ia se arrepender Se eu não sou perfeito Eu não tô nem aí Eu não pedi pra ninguém pra vir gostar de mim Pra apaixonar, isso é problema seu Meu coração tá fechado e nunca vai ser teu Se eu não sou perfeito, eu não tô nem aí Eu não pedi pra ninguém pra vir gostar de mim Pra apaixonar, isso é problema seu Meu coração tá fechado e nunca vai ser teu Eu não sou perfeito viu, a gente também fala de amor Não venha me julgar falando que eu sou assim Perfeito pra você, mas entende seus defeitos E ninguém é perfeito, falou por mim Desculpa o que vou falar pra você Fiz tudo o que eu fiz, eu só não quis te ver sofrer Falei que não queria você Porque sou imperfeito e você ia se arrepender Se eu não sou perfeito, eu não tô nem aí Eu não pedi pra ninguém pra vir gostar de mim Apaixonado, isso é problema seu Meu coração tá trancado e nunca vai ser teu Se eu não sou perfeito, eu não tô nem aí Eu não pedi pra ninguém pra vir gostar de mim Tá apaixonado, isso é problema seu Meu coração tá trancado e nunca vai ser teu Oh, 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 oh Essa é a mais uma bola do paletão, viu? Assista a corda de uma rola de amor Bota pra tocar de paletão Vai E a pose da cachorra, meu irmão Já faz três dias que eu ligo, eu te procuro e você não me atende A saudade no meu peito invadiu e machucou demais Mas quando a gente encontra uma pessoa com um abraço quente A vontade é se encaixar no seu abraço e não soltar e amar Você mudou de repente Esqueceu da gente Mas agora quer apagar nossa história sem se explicar E vai tentar me evitar, me esquecer e superar Mas não adianta porque dentro dessa mente eu sei que vou ficar E eu vou tá lá Quando a saudade aperta Quando a mente se lembra Quando a boca fala E o coração reclama Vai beber, vai chorar Vai lembrar Que me tinha pra sempre Mas não soube aproveitar Você mudou de repente Esqueceu da gente Mas agora quer apagar nossa história sem se explicar E vai tentar me evitar, me esquecer e superar Mas não adianta porque dentro dessa mente eu sei que vou ficar E eu vou tá lá Quando a saudade aperta Quando a mente se lembra Quando a boca fala E o coração reclama E o coração reclama Vai beber, vai chorar Vai lembrar Vai lembrar Quem me tinha pra sempre Mas não soube Eu vou tá lá Quando a saudade aperta Quando a mente se lembra Quando a boca fala E o coração reclama Vai beber, vai chorar Vai lembrar Vai lembrar Vai lembrar Quem me tinha pra sempre Mas não soube aproveitar Eita, meu irmão E a mãozinha Cachoeira Falando de amor Robo no bichão Bora lembrar Essa hora de ser Uou Uou Tudo melhor Ei filho, vem vendo as minhas histórias, como é viver a vida No FDS salário caiu na conta, piseiro forró e rave, festa estilo Noronha Quer saber como eu faço? Arrasta pra cima, vem vendo as minhas histórias, como é viver a vida É paredão tocando, é piseiro gerando, meu celular vibrando e as negas chegando É paredão tocando, é piseiro gerando, meu celular vibrando e as negas chegando É paredão tocando, é piseiro gerando, meu celular vibrando e as negas chegando É paredão tocando, é piseiro gerando, meu celular vibrando e as negas chegando No FDS salário caiu na conta, piseiro forró e rave, festa estilo Noronha Quer saber como eu faço? Arrasta pra cima, vem vendo as minhas histórias, como é viver a vida É paredão tocando, é piseiro gerando, meu celular vibrando e as negas chegando É paredão tocando, é piseiro gerando, meu celular vibrando e as negas chegando É paredão tocando, é piseiro gerando, meu celular vibrando e as negas chegando É paredão tocando, é piseiro gerando, meu celular vibrando e as negas chegando É paredão tocando, é piseiro gerando, meu celular vibrando e as negas chegando É paredão tocando, é piseiro gerando, meu celular vibrando e as negas chegando É paredão tocando, é piseiro gerando, meu celular vibrando e as negas chegando É paredão tocando, é piseiro gerando, meu celular vibrando e as negas chegando Effetão tocando, seu inferno Effetão tocando, seu am когда-lhe deu uma luz Effetão tocando, né que me�is uma luz Effetão tocando, isso é o que me�is uma luz Effetão고 favor para pesquisar, que me�is uma luz Effetão tocando, meu celular vibrando e as negas estado Effetão고 favor para pesquisar, que se sequenciar minha luz DJ Tassiano Gostando o tiktok e a novinha desce assim Na pegada do haqueiro do jeito tu não esquece A menina tão descendo a sequência do match-match Jaca, joga, 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 joga a detrana Jaca a abedinha traz que tem a bunda grande A rapa pequenininha, joga, joga a abedinha Jaca a abedinha traz que tem a bunda grande A rapa pequenininha, joga, 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 joga Saco, saco, saco Show! Poção do tic toque a novinha dença assim Regolando gostos de rick, calando o machete Na pegada do righteiro do jeito que não esquece A menina toque cê na sequência de metmet Comet, met, 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 met Comet, met, 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 comenta Comet, met, 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 met Joga, 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 jog Cê é mais uma canção minha, viu? Esse é pra matar todos os corações Cê é nascido a cor de honra Faz a parte que eu tava com o meu Alisson CD, Alisson CD Sente a pressão Pensar em você virou obsessão Torne o sentimento e fere o coração Tudo só por causa desse amor bandido De querer amar, não sei correspondido Eu parei de brincar, eu parei de correr Beijei meu cavalo com anuecer O carro já não me trata, que só me destrói E esse sentimento que só me enrola As pegas de boi eu larguei de mão Beijei meus colegas e a profissão A minha vida era correr vagueirada Ontem eu era um rei e hoje eu não sou nada Eu falo pra os vaqueiros que vivem de vagueirada E zangava de boi e tapão qualquer parada Não troquem o cavalo nem a profissão Calzei um enganado pelo próprio coração Por isso que eu falo meu vaqueiro Nunca abandone seu melhor amigo, seu cavalo Nem sou profissão Quem nasceu pra ser vaqueiro vai morrer vaqueiro Eu parei de brincar, eu parei de correr Eu parei de brincar, eu parei de correr Beijei meu cavalo com anuecer Por causa do ingrado que só me destrói E esse sentimento que só me enrola A pegas de boi eu larguei de mão Beijei meus colegas e a profissão A minha vida era correr vagueirada Ontem eu era um rei e hoje eu não sou nada Eu falo pra os vaqueiros que vivem de vagueirada E zangava de boi e tapão qualquer parada Não troquem o cavalo nem a profissão Não deixam enganado pelo próprio coração Eu falo pra os vaqueiros que vivem de vagueirada E zangava de boi e tapão qualquer parada Não troquem o cavalo nem a profissão Não deixam enganado pelo próprio coração Eu falo pra vocês meus amigos réis Não troca não viu Não troca o seu cavalo nem a profissão com um amor Não vale a pena Oh, 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 oh Essa é mais uma pra vaqueirama, viu? Ela pensou que eu não ia superar Minha cava na cachaça E não quero mais o seu amor Oh, 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 oh Hoje é ela quem corre atrás Bota na pegada do raqueiro Pode tentar Pode tentar de tudo Que nunca mais voltar Nesse jogo do desprezo Que mesmo sou eu quero Eu quero desprezar Eu ia mandar um abraço Como é que se faz Como é que se faz Hoje é ela quem corre atrás Pode tentar de tudo Que não volto pra você Que amei Que amei Fui enganado E é você Que vai sofrer Pode tentar de tudo Que nunca mais vou voltar Nesse jogo do desprezo Sou eu quem Vou desprezar Ei, meu raqueiro Está a canção na pedrada, viu? Alô, parceiro Salzinho, alô, Rui Oi, Giovanni Guedes Galera da POPV Ele é tibetolino, meu Pernambu Oh, 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 oh Em nome de Arine Milsson Estudiu o sucesso Riqui Lulia Falando de amor Oh, 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 oh Faz tempo que eu olho pra você E você só fica me eslobrando Para de piase, vem ficar comigo Eu louco, eu fui provar o meu veneno Sobe no meu corpo, eu tô fervendo Deixa eu falar besteiras no ouvido Eu sei porque você sempre foge de mim Deixa eu te mostrar que eu não sou tão ruim Tenho tanto amor guardado no meu peito Eu sempre tive fama de ser pegador Agora me ferrei, o amor me pegou Eu quero te amar Você sabe que eu sou seu amor Quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto, vem, vem Vem, mamãe, vem Sabe que eu sou seu amor Quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto, vem, vem Vem, mamãe, vem Vem, mamãe, vem Vem, mamãe, vem Faz tempo que eu olho pra você E você só fica me eslobrando Deixa ele me raso, vem, fica comigo Garota, vim provar no meu veneno Solta o meu corpo, tô fevendo Deixa eu falar besteiras no ouvido Tô certo que você sempre foge de mim Deixa eu te mostrar que eu não sou tão ruim Tenho tanto amor guardado no meu peito Eu sempre tive fama de ser pegador Agora me ferrei, o amor me pegou Eu quero te amar Você sabe que eu sou seu amor Quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto, vem, vem Vem, mamãe, vem Você sabe que eu sou seu amor Quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto, vem, vem Vem, mamãe, vem Você sabe que eu sou seu amor Quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto, vem, vem Vem, mamãe, vem Você sabe que eu sou seu amor Quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto, vem, vem Vem mamãe, vem E o Linha falando de amor Deus deu a forma pra ti De um dia encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar Um alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Oh, 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 oh Me deixa não, vai Nessa canção Todo mundo não beija Especial Estado do Piauí Alô meu poupado Luiz Representando o canto do Buriti Chora não, meu poupado Deus deu a forma pra ti Deus deu a forma pra ti De um dia encontrar Da mesma forma que eu Desejei Desejei encontrar Eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Oh, 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 oh Não, não Não, não Não deixa não Chora não, cara Solar e eu vou pirar E aí canal E aí E aí E aí E aí